O Teu venha a Ti, é o meu Deus, Senhor Se forçar, é o Senhor É o meu Deus, Senhor O Teu venha a Ti, é o meu Deus É o meu Deus, Senhor É o meu Deus, Senhor O Teu venha a Ti, é o meu Deus É o meu Deus, Senhor É o meu Deus, Senhor Eu só quero uma chance de recomeçar Só preciso de meu Deus